Um dia eu vou ser capoeirista Um dia eu vou ser capoeirista Vou cantar com voz bonita Vou ter minha academia E a foto do meu mestre Bem do ladinho da minha Vou ter uma mulher bonita Vamos aquecer nas noites quentes E dormir na noite um dia Um dia eu vou ser capoeirista Camará, reviva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada Viva meu mano, camarada Que é mano meu, camarada Na Bahia tem um pouco de cinhar Um pouco de beira de praia Um pouco de beira de mar É preciso tu acenda Um pouco quebra Olha o pouco de onda que tem dene É o pouco de dene É o pouco de dene É o pouco de dene Esse jogo é de bamba 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 É de bamba, é de bamba Olha que pireijo que é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Se a poeira de bamba é pra bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Olha aí, esse jogo é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Quem não sabe o que é bamba é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Esse é jogo bonito, é de bamba É de bamba, é de bamba Esse jogo de neto é pra pampar É de pampar, é de pampar, é de pampar Na coelhada boa é de pampar É de pampar, é de pampar, é de pampar Olha o tempo da maquiação de pampar É de pampar, é de pampar, é de pampar As que vira e chuca são pampar É de pampar, é de pampar, é de pampar Quem quiser aprender é só mudar É de pampar, é de pampar É de bamba, é de bamba, é de bamba É de bamba, é de bamba pra bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Olha aí que meu mestre é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Olha aí o seu mestre é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba Olha aí que meu filho é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba É de Bamba, é de Bamba, é de Bamba É de Bamba, é de Bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba É de bamba, é de bamba É de bamba, é de bamba, é de bamba